Ali naquele barracão ali, estava chovendo, molhava tudo por dentro, os bichos ficavam todos molhados. Aí às vezes até a professora parava a escola, a aula, porque não tinha condição de ensinar. Eu estudava num barracão, mas só que o negócio era muito ruim, porque no barracão não tinha quadro, não tinha ventilador. Quando chovia, a gente tinha que ir embora cedo, porque não dava pra ficar, porque molhava tudo. Eu não vou estudar aqui, mas vai ter muitos alunos daquele povoado que vão poder estudar numa escola nova. Nós temos uma escola digna, de verdade, uma escola digna que vai dar gosto para as crianças estudarem. Graças a Deus, a Deus primeiro, primeiro lugar que a gente tem, a gente está vendo um colégio que está feito, vai funcionar em nome de Jesus. Daqui pra frente, as crianças vão se sentir felizes e alegres em seu colégio. Maravilhoso. Maravilha. Maravilha. Maravilha.